E ele diz que é preciso deixar aberta A porta do coração para a luz Mas não a porta da mente Nem a porta do emocional E nem a porta do plano físico A única porta que nós teríamos que deixar aberta Nestes momentos que estamos atravessando É a porta do coração Este não pode se fechar Porque este, em geral, não se engana A não ser também que a gente o tenha desvirtuado Mas ele, em princípio, não se engana O coração não se engana Acontece que, muitas vezes, a nossa mente predomina O nosso pensamento abafa Aquilo que o coração está dizendo E, às vezes, parece que o mal está entrando Mas é porque você deixa uma porta aberta E no coração está uma luz Que, se nós nos voltássemos um pouco mais para ele Para lá Nós encontraríamos essa luz E, às vezes, a nossa luz